Quero saber, os guri da baia tão vivíssimos? Guri da baia, bico preto... Tá tudo vivo? Tá, mas tá, deu uma disseminada, a gente muda, vê quem que tava certo, quem que tava errado, aqui fora é vida real, né? Lá, a gente compra o barulho da pessoa que tá lá dentro. Isso. Quando você sai aqui, às vezes a pessoa que você comprou o barulho o tempo todo não é quem você imaginava. É, eu comprei o barulho do Biel desde o começo lá e comprei mesmo o barulho. Quem me conhece sabe que eu fiz muita coisa nos batidores, inclusive pro Biel e tal, e nunca usei isso, nem vou usar. Só que também, quando mexe no meu calo, eu também não aguento ficar quieto, sabe? Eu não fico quieto. E eu segurei muito tempo, muito tempo. Só que agora, fã do Biel, Thael, começaram a me atacar, porque a Jojo começou a me seguir, porque a Jojo repostou uma coisa minha, me chamaram de traíra, me chamaram disso, daquilo, daquilo. Não sou mais amigo do Biel, não sou mais amigo da Thaís. Isso é fato, tá sumido. Na verdade, surgiu porque eu fui dirigir o clipe dele e foi no clipe que deu ruim. Ou seja, amigos, amigos e negócios à parte, mais ou menos. E isso estragou a relação, talvez tenha mostrado um lado que eu não conhecia. Também começaram a me julgar, porque a Jojo criou um grupo no WhatsApp com os ex-Fazenda 12. E foi bem nessa vibe, tipo assim, tá tudo bem, mano. Passou, zerou. E tá todo mundo lá, menos o Biel e a Thaís. Por qual? Não sei. Aí eu ia ter que perguntar pra eles. A Jojo pediu pra colocar a luz dele. Ah, eles que não quiseram entrar? Quiseram entrar. Colocaram a Thaís, ela saiu. Daí colocaram de novo. Ela saiu de novo. Eu, em relação ao Biel e as pessoas que estavam lá, quando eu tava já no pré-confinamento, eu ficamos 15 dias presos dentro do quarto de um hotel. E ali eu falei assim, ah, eu vou pesquisar as pessoas que eles falaram que talvez estivessem lá. É, não sabia. Mas eu falei assim, cara, quer saber? Eu não vou pesquisar. E lá dentro, eu percebi, sim, eu achei o Biel, foi muito meu parceiro, a gente foi muito parceiro, a gente teve uma relação de amizade, quase amor, entendeu? E eu fiquei realmente muito decepcionado com o fim dessa amizade. E eu falo real aqui pra você. Fiquei muito decepcionado com o fim da nossa amizade, porque eu acreditei muito no moleque. Então, o que eu acho? Sim, eu acho que ele conseguiu mostrar o lado Biel real. Eu fiz tudo que eu fiz lá dentro, aqui fora. A gente contratei até o Lan House pra votação pra ele. Eu fiz de tudo. Fui pra casa dele, fiquei amigo da família, só que a gente se desentendeu. Biel, você sabe onde é, você sabe como que eu sou. Você sabe que eu fiz você e a Thaís voltarem, a Thaís eu ajudei os dois a voltarem. Quem ajudou, quem fez os dois a voltarem, eu fiz de coração, fui eu. E agora é o seguinte, eu voltei a dizer já, Biel me mandou uma mensagem hoje de manhã, já me bloqueou pra não ter a resposta. Hoje? Hoje de manhã. Aí ele me mandou também pra minha namorada e também depois bloqueou porque não quer ver a resposta. Então assim, cara... Ah, então não foi uma mensagem agradável. Tipo, aí, Juliano, vamos ver. O que eu tô te devendo? Ah, e já bloqueou pra não ter a resposta. Então assim, Biel, se você mandar mensagem... Se você quiser responder pra ele... Biel, Thaís, você sabe onde é a minha casa, é só bater lá, ó. Então não me... Não venham dizer que querem paz, porque eu não tô tendo paz. Eu também queria paz. Se eu tiver paz, tá tudo em paz. Mas se eu não tiver paz, quem me perguntar, eu vou responder. Simples assim. Eita, eu falei que tava eita atrás de bicho hoje esse programa. Pois é, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra polêmica, mas falando sobre esse assunto agora... Primeiro que a gente sempre lamenta o fim de qualquer amizade, né? E a gente cria expectativas. É melhor, gente, criar um pouquinho dentro de casa do que criar expectativa nos outros, né? Porque quando a gente cria, a gente geralmente é frustrado de fato. E sobre isso também, a nossa super Fernandinha Siqueiroli, essa entrevista que foi dada, essa declaração polêmica que foi dada com super exclusividade aqui por TV Fama, tá repercutindo e muito em diversos portais de fofoca. Parabéns, Fernandinha Siqueiroli, ó.